Música Ai meu Deus, é aqui que estamos chegando, estamos chegando, cadê? Ai, 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 não com medo, ai, 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 ai É aqui que estamos chegando, ai, 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 ai Oi, que bonito O que que é isso? Ai, que bonito É aqui Aonde? Oi, vizinho Oi Oi É aqui É aqui É aqui É aqui Eeeee Vai, 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 vai Eeeee Agora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ah Olá, bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Eu sou madrugada Ah, é, madrugada É Então te apresenta Isso Eu sou Teneves da madrugada Ah Pode bater palma aí em casa É É Pode bater palma Eu, 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 eu Eu sou a Nandinha Ferrari Eu, lindo que nem sei, sou o passo das tropas É E nós somos os passageiros da alegria Vamos cantar a música? Vamos, vamos Vamos Ah 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 i ah 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Faz a tua queira e ela volte Viver sem ela Ai, meu coração Será o seu fim Tá bonito, né? Tá bonito, né? Eu acho que vocês estão aplaudindo aí Ah, eu tô, eu tô Aí ele casa, aí na escola Olha quanta gente ali Olha, calma, calma, calma Tá chorando, tá chorando Fala mais baixo Fala mais baixo Que bonitinho O palhaço não vai pegar Ainda mais que o palhaço está na tela Ai, elas estão lindas A gente pode fazer umas brincadeiras Vamos, vamos Então agora nós vamos fazer umas brincadeiras O que a gente podia brincar? O projeto, nós vamos em instituições de caridade Nós vamos nas escolas municipais Nós vamos nos hospitais Mas aqui nós estamos pela ESMED Isso, a gente tá aqui dentro da telinha Então nós vamos agora fazer umas brincadeiras Vamos? O que a gente podia brincar? Qual é que podia ser a primeira brincadeira? Eu vou pensar Eu vou pensar Eu sei, eu já sei Estamos falando em ESMED, né? Eu vou pensar É, escola É, abe... A aluna pro... A abe... A aluna pro... A abe... A inteligente Ah, eu sou muito inteligente, né? Ah, eu estudei bastante, né? O abe... 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 Eu posso comandar agora? Posso comandar? Pode Tá, posso Sou eu Eu vou comandar E aí eu vou dizer a letra Aliás, a letra eu tenho A, B, C, D Pula o W Pula o Y Se vocês conseguirem chegar até lá Pule o Y Até o Z Até o Z Até o Z Até o Z Aí eu vou dar a situação E vou tocar o sininho Eu vou tirar o papelzinho aqui Que é meio no improviso Vou dizer um exemplo Vou dizer Hoje na ensaio O moço falou O Fernando falou Missa Missa Aí vocês tem que fazer Missa Amanhã eu vou rezar Baita missa Eu fui Contigo É, vai dando Tá Mas se errou Se errou Vai pagar uma prenda Ou um mico Que seja Tem que pagar quantos reais pra ela? Eu escolho quantos reais Pra prenda? Ah, depois tu negocia Com ela A prenda ou gaúcho? Eu não sei Então paga o mico Não paga a prenda O mico O mico é barato É mais barato Ah, o mico do Leão Não tinha Vamos começar Vamos Vamos começar Ah, tá Então pra fazer as letras Falar umas frases Comece com aquela vez Tá, para que eu vou começar Vou começar Tô nervoso, tô nervoso Tô nervoso Deixa eu botar Eu vou escolher Vocês querem escolher Eu tô nervosa Eu tô nervosa É, o Guinho Vai escolher uma situação pra nós Fica lá atrás Um lugar Se esconde Banho de mar Parem Um, dois, três E no banho de mar Amanheceu aqui na praia E eu tomando banho de mar Bora tomar um sol Pegar uma corzinha Um bronzezinho Ah, cozinhei demais Cozinhei Não O A, cozinhei Não é cozinhei demais Mico, 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 mico Então, como você disse Tu escolhe o mico dele Tu escolhe o mico dele Será que ele podia fazer? É Um Vai Tu vai via 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 Tu vai via 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 Andando em bicicleta Vai lá Isso Que coisa horrível isso Que coisa horrível Vamos de novo Vamos de novo Ah, tu errou Agora sou eu que vou Tá Deixa eu botar Deixa eu botar minha garota aqui Ai, ai, ai Outra situação Eu digo alguma coisa Tô nervoso Agora o Fernando escolhe Começa na letra D Começa na letra D O Fernando escolhe Vai lá Baile Demorei Mas cheguei Aqui nesse baile Eu também cheguei Vamos dançar Fica longe de mim Por causa do Covid Gatinho Que tu tá longe Eu sei Eu sei Eu falei Eu sei Vale Perdeu Perdeu Mico 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 Adorei Adorei Eu sou o abacate É tudo fitness É tudo bicicleta É Tô apagando o mico mesmo É tu de novo Eu de novo Vou lá Vou lá Agora o Thiago escolhe Letra F O Thiago escolhe G Letra G Letra H H H H H Avião Avião Vai Hoje o serviço de bordo Está muito ruim Igrejas estão abertas hoje Não sei Jamais eu vou em alguma igreja Mico Mico Thiago escolhe o mico dela Dá uma cambalhota Cuidado com o microfone É cuidado com a coisa Se quebrar deles Eu vou de costa pra frente Eu não sei A cambalhota é tua Aqui Muito bem Sou eu de novo né Sou eu Já tá fitness Já tá fitness Deu Bom Volta Ah tu que vai Não sou eu H J J L L Escolhe aí Fernando L L Uma situação Nós fazemos a letra L E você escolhe qualquer tema É Carroça Carroça Longe demais para chegar lá no Capitão América Mas que longe mesmo que é esse lugar Nunca vou chegar a tempo para conversar com o Capitão América Ótimo Não verei o Capitão América nunca Para com isso Não quero saber mais de nada Quero muito falar com ele na verdade Onde ele está Rios de lágrimas eu vou ter se o Capitão América não chegar até aqui Agora Ele sabe onde é que está o Capitão América? Lá Que lá É pê É pê É pê Errou Errou Eu sou eu? Eu sou eu de novo lá Mico 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 Só sabe a verdade é bicicleta É hoje é Eu vou trazer a bicicleta para a Aniaz Aqui ó Cuidado que eu vou espirrar Vamos pra lá Nossa que espirro hein Agora como é que era de bicicleta Essa bicicleta tem vários pedaços. Tem 45 pedaços. Vai lá, vai lá, vai lá. É tu? É tu? Quem é o... Igor! Mas é... É... É pra T? É pra T? Tá ficando difícil. Palhaça do circo. Vou até tocar. Todo dia é dia de animar. Todo dia é dia de animar. Uma pipoca, por favor. Estou com fome. Vamos, pessoal! Vamos animar este circo! Xi! Tá desanimado por aqui. Xi? Xi! Ai, pulou o W. Eu me perdi. Não tem W. Falei que não tem W. Eu ganhei. Ó, zebrou pra ti. Zebrou, zebrou, zebrou. Zebrou, zebrou, zebrou. Vamos lá, zebrou, zebrou. Então, agora, escolha o mico dela e nós vamos passar pra outra brincadeira. Ai, já! Estava tão bom! Qual? Ah! Peraí, peraí, peraí que eu vou fazer o... É, eu queria... Tá. Peraí, 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 peraí. Monociclo na corda bamba! Ah! 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 Caí, caí! Ah! Ah! Muito obrigado, meninos! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu lembro de ter uma brincadeira outra... Ah, vamos fazer outra? Eu cansei dessa! Ah, eu cansei! Mas eu cansei! Vamos cantar uma música Vamos cantar uma música Vamos cantar uma música Vamos cantar Ai, 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 eu tô com uma... Ai, eu tenho uma mão ali Ai, 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 ai É um passo que bate no peito Após balança, quem dansa no teu coração É a rosa que eu passo a tua mão Ai, 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 ai É um passo que bate no peito Ai, deu, deu, tô com dor aqui, tô com dor nas minhas costelas aqui, ó. Não posso, eu tô com a gaita, mas vou bater no peito. Sabe o que fez assim? Eu lembrei de uma coisa. Mímica. Vamos brincar no mímica? Vamos, 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 vamos. Agora tu coordena a mímica? Então tá, vai lá. Eu coordeno a mímica. Vai lá, vai lá, vai lá então. Tem que explicar pras crianças ali, né? Eu vou aqui no meu microfone colorido. Que lindo esse microfone. Meu microfone colorido, ó. É, a mímica, a gente tem que explicar uma situação através de movimento. Ah, agora não pode falar. O que é situação? Situação é alguma coisa que acontece, tipo... Ah, tipo, nós estamos aqui gravando para Smet. Passeio, ah, estão passeando no Patsy. Fala, ó. É. Ah, é o contrário. E se eu achar que tu tá casando? Aí errou. Daí, daí não acertou. Aí errou, errou. E acontece o que comigo? Mico. Ah, sim, é mico. Não, mas eu tenho que ter um tempo para pegar o sininho, não é assim? Não sei. É um minuto. Você marca um minuto aí. Tu marca um minuto. Eu marco na minha cabeça. Não, ele vai marcar lá para nós. Tá. Vai marcar. Vamos lá. Pode ir. Tu vai vir comigo. Mas eu achei... Tá bom. Eu escolho, né? É. Eu faço? Não, agora tu vai ver ali e eu vou fazer. Vou ver. Ah, eu vou ver. Ah, é um que faz? É. Vai. Ai, meu Deus. Um minuto, tá? Um minuto. Um minuto. É tu que faz? Eu? Ele vai fazer. Eu vou fazer. Eu já sei. Ah, então é tu que faz, né? É. É tu que faz. Se tu já viu. É. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, ele não pode ver. Ele tem que adivinhar. Tem que adivinhar. É, deixa eu ver. Deixa eu ver. É caminhando, viajando. Ah, acertou já a viagem. Ah, mas são três palavras. Vai deixar só a nuvem? Pode ser. Ah, então deixa. Primeiro eu acertei. Eu sou ótimo nisso. Eu não posso brincar nisso. Ah, é aqui. Peraí, peraí. Duas já? Já, porque aí vai uma, depois duas. Ah, vai aumentando. É. Tá. Tá? Tá certo aí? Meu Deus. Tentei adivinhar também. Ai, meu Deus. Aí dá pra pegar coisas aqui assim? Dá. Ah, vou pegar então. Dá. Ah, peraí. Peraí, peraí. Tá. Caipira. Começou já? Caia. Dá. Tá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Começou. Alegria. Segunda palavra. É, é, é. Músico. Gaita. Teclado. Piano. Festa. Festa. Karaokê. Dança. Baile. Baile. Festa junina. Festa de peão, de boiadeiro. No meio. Festa. Deixa eu fazer. Me dá uma dica. Me dá uma dica. Não. Pode fazer. Deixa. Vocês adivinharam? Eu não adivinhei ainda. Vou adivinhar. Eu vou deixar ele fazer. Tá. É ano 70. É. Tá. É. Cortou. Cortou? Cortou a palavra. É. Cavando. Areia. Pá. Pá. Participando da festa. Pá. Pá. Já deu uma. Pá. Tô fora! Tô colocando um bar pra fora aqui, ó. Tem que ser só uma. É muito difícil. Não, ela que não sabe. É passeio musical. Ah, passei. Mas é muito difícil duas. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, vai lá, vai lá. Sou eu que faço. Tu marca a mão e pode gritar aí, peitar, fazer o que tu quiser. Sou eu? Isso. Eu que escolho? É. Ai, tem que ser ao contrário, senão eu vou enxergar. Tá. Pode. Ai. Três agora, né? Não, é uma só. Senão eu não vou conseguir. Vamos, vamos. Vamos lá. Começou. Casamento. Acertou. Ah, não tem graça. Ah, foi muito fácil. Eu também acho. Aí eu fico ali mesmo, oxando, botando os bols pra fora. Ah, é. Troca, não. Escolhe outra. Agora é ela. Não é tu. É ela. Não, ninguém errou. Ninguém errou. Então é tu. É tu. Tá, pode ser. Então é ela. Primeira, depois a senhora, depois tu. Escolhe outra. Escolhe outra. Duas palavras. Essa aí tá muito ruim, só uma. Eu já vi aqui. Pátria é minha. Tá duas. Eu já vi aqui, ó. Ficou muito fácil. Eu já vi Pátria é minha daqui, ó. Não é Pátria é minha. Pátria é minha. Eu vou cantar uma música. Pega duas. Aí tô ficando cansado. Vamos lá. Deu. Comecei. Tá. Bolha assassina. A bolha assassina. Godzilla. Godzilla. Olha a cara do Fernando ali, ó. Não pode ter som. Não pode ter som. Ah, missa, igreja. Que isso? Godzila. Godzila. É, Godzila. Missa. Missa. Casamento. O casamento da bolha. Casamento da bolha. Ela é péssima. Ela é péssima. Ela é péssima. Que isso? Fantasma. Missa do galo. A galinha caipira. Deu? Um minuto, um segundo? Deu? Deu? O que é isso aí? Eu tô empolgada. É que duas palavras difíceis. O que é isso? Igreja mal-assombrada. Ah, mas é uma palavra composta. Eu fui muito bem. Mal-assombrada é uma palavra composta. Aí a gente tem que ver o que é uma palavra, ou duas palavras, ou três, ou o que fica composta em duas. Foi boa a minha amiga. Eu não sei. Foi boa. Foi boa. Eu vou mais uma. Já foi duas, né? São duas pra cada um. Eu coloco de volta essas aqui ou não? Tá caindo a coisa aqui. Eu coloco de volta ou não? Tá caindo a coisa aqui. Peraí que eu vou sair descendo. Só um pouquinho. Peraí que eu vou sair descendo. Peraí, peraí. Ah, sabe o que eu lembro? Deixa que eu faço, então. Vai, vai, vai. Já voltei. Já voltei no lugar. Nossa, que rápido. Ai, é rápido. É rápido. Escolhe só um, então. Tá, só um. Vamos lá. Vai. Vai. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vai. Deixa eu ver qual tempo pra. Nossa, difícil. Não é difícil. Ah, é que quando é duas é difícil. Ai, não quero. Agora é o Godzilla. Não, é o Godzilla. É. Bolha assassina. Bolha assassina. É legal aparecer na tela pra ele saber o que que é, né? É. Ah, é mesmo. Ai, lua. Andando na lua. Gravidade. Sem gravidade. Gravidez, não. Gravidez? Astronauta. Ei, eu sou ótimo. Eu sou ótimo. Eu sou ótimo. A última, a última, a última. Sou eu. Ah, eu tenho outra ideia. Quem é que fica ali? Tá, depois eu vou falar minha ideia. Tá. Ai, meu Deus. Lá vem bomba. Vai. Deixa eu ver. Ai, eu não vou olhar. Não vou olhar. Ah, tá. Pode ir. Vai. Arrumando a calça. Buraco, avião, socorro, ilha deserta, bicicleta, voadora, melancia voadora. O meu abacate estava melhor. Ah. É a bicicleta. O abacate na bicicleta. Não é a bicicleta. Ah, eu vou dar. Faz de novo o primeiro aqui. Ah. 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 Eu vou ajudar. Eu vou fazer o... É trânsito. 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 Me ajudem. Eu não estou conseguindo. Ah. Onda. Surfista. Surpista na onda. Não, não deu. Não deu. Ai, não sei. Alguém sabe. Eu sei. Parque de diversão. Tu nunca foi num parquinho de diversão? Eu já fui. Ele está fazendo a botanha russa, ele está fazendo o Trifantasma, ele está fazendo outra coisa. Eu não adivinhei. Ah, então tá. Deu? Não. Deu, né? Mas eu adoro parque de diversões. É, mas não parece. Não sabe? Hum. Tá. Eu queria brincar de outra coisa. Não, primeiro eu vou cantar uma música. Vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música. Eu vou cantar uma música. Eu quero dançar. Eu vou roubar uma flor. Eu vou roubar uma flor. Ai, fala aí flor. Deixa eu pegar a flor. Vamos lá. Roubei a flor do seu jardim. Ai, ai, ai. A mesma flor que eu vou te dar. Ai, ai, ai. O cheiro doce vem pra mim. Ai, ai, ai. E o meu amor vai se chamar. Roubei a flor do seu jardim. Ai, ai, ai. A mesma flor que eu vou te dar. Ai, ai, ai. O cheiro doce vem pra mim. Ai, ai, ai. E o meu amor vai se casar. Ai, eu adoro música. Quem é que vem agora? Alcool gel, por favor. Alcool gel. Alcool gel. Alcool gel. Alcool gel líquido. Aqui. Aqui. Não, é spray. Isso não é líquido. É. É spray. Tá no outro estado. Tá no outro estado. Não deu nada aqui, ó. Não deu nada aqui, ó. Ai, que bonito. Isso, muito bem. Obrigado, obrigado. Alcool gel líquido. Sabe o que eu tava pensando? Não, é líquido. É outro estado, é spray. Sabe o que eu tava pensando? Tem duas brincadeiras. É o estado do Rio Grande do Sul, é. É. Ah, um pedaço. Um pedaço. Tá em zona amarela. Não tá ainda. É. Tá, o que que é? O que que é? Eu tava pensando em duas brincadeiras. Daí vocês escolhem, tá? Lembrei do stop. O que que é isso? Aquelas brincadeiras que a gente tinha que escrever uma palavra com aquela letra. Será que as crianças sabem que a gente escreve? Se eles conhecem, mas a gente pode fazer diferente, pode só falando. Ah, como é que seria? Como é que é? Ah, aí a gente podia fazer... Ah, mas tem as palavrinhas aqui, ó, que a gente nem sabe o que que é isso aqui, ó. É, é. Por exemplo... No caso, eu vou pegar uma palavra aqui. Aí no stop, no stop, a gente tinha que falar, por exemplo, assim, uma fruta com a letra B, por exemplo. Aí quem falar primeiro... Abacate não vale, né? Não, é B. Porque o abacate é a segunda letra, tem que começar com a letra B. Isso. Ah, berinjela não é fruta. Não, banana, por exemplo. A banana, banana. Quem souber, corre, pega o sino e toca e fala a palavra. Tá, coloca aqui o sino, então, ó. E depois tem a outra que a gente pode brincar de fazer cenas de improvisação. Tá, tá, pode ser, pode ser. Como vocês querem? Pode ser que o Fernando se aline um pouco. Eu vou fazer aqui, ó, daí vocês pegam. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou, vou. Ai, deixa eu ir lá. E aí quem pegar primeiro... Eu vou falar o que que é, tá? É só uma palavra ou duas. Eu vou falar o que que é. Uma ou duas? Uma. Uma por vez, por enquanto. Só uma? É, vou começar fácil. Tá, vai falar. É algum personagem. Personagem. Pode ser de filme, de desenho. Tá, tá. Algum personagem com a letra D. Pegou, tem que falar. É quando deu vontade de dançar. Pegou, tem que falar. Eu, eu, eu. Não. Pegou, tem que falar. É personagem com a D. Donald. Ah, peguei, matei. Ganhou, ganhou, ganhou. Tá, o que que vem? Agora o outro. Ele escolhe agora porque ele ganhou. Tá, vai. Quem ganhou, troca. É um ou é duas? Quer fazer duas? Não, uma. Uma. É um... Tô pronto, tô pronto, vai. Personagem também? Lugar. Lugar. Lugar com a letra G. Gato, gato. Gato não é lugar. Vai pagar mico. Vai pagar mico. Vai, vai. O gato fica no lugar. Falar em gato? Vai imitar um gato agora. É um mico. Miau. Miau. Sou um gato. Ou assim, ó. Sou um gato. Ah, melhorou essa, né? Foi bom, foi bom. Tá bom, tá bom. Tá, então eu não preciso pagar mais mico. Já paguei dois. É. Tudo é novo, não sou eu? Mas tu não acertou. Ah, tá. Ninguém acertou. Ninguém acertou. É uma fruta com a letra F. Figo. Eu peguei. Mas eu falei. Eu peguei. Mas eu falei. Figo. Eu peguei, eu ia falar Figo. Não, pode falar mais Figo agora. Eu ia falar Figo. Não, pode mais falar Figo. Frango, exato. Isso. Ah, eu tentei falar frango assado. Agora são duas? É. É, duas. Ai, eu tentei. Sou eu? É. Ah, até que filho. Eu sou ótimo. É. Remédio com a letra H. Ah. Homeopatia. É, mas eu não tinha. Tá, 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 tá. Vai. Quem quer vir participar, quer vir aqui. O Fernando tá vindo aqui participar também. Pode botar a máscara, Fernando. Não quero, não quero. Mas vocês aí em casa podem brincar também. É, tá, vamos lá. Duas palavras, duas palavras. Eles podem brincar na escola. Isso. É. Pode ser assim, ó, virtualmente. Pode você estar na sua casa e você ficar no computador ou no celular. A gente já brincou assim, Sérgio. É, a gente já brincou. É. Ela roubava horrores. 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 Stop virtual. Sim, a gente já fez. É bem legal. Agora são dois nomes, ó. Não, tá. Duas coisas. É, duas coisas. Um objeto e uma flor com a letra B. Balão. Balha. Balha. É Balha. É Balha. É Balha o nome. Balha, 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 Balha. Ele inventa, ele inventa. Tá, vamos outra então. Vamos, 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 vamos. Vamos fazer a improvisação. É, é. Vamos fazer agora uma brinca. Chamando o avião. Chamando o avião. Vamos fazer uma, mas foi bom o Crianças Brink, que é muito bom, ó. É cognitivo, né? Desperta a criatividade aí pra brincar. É cognitivo. E tem que ser muito rápido. Tem que ser. Pode ser nome de série, pode ser nome de livro, né? Pode ser um monte de coisa. O nome dos coleguinhas. Também. Cidade. Cidade. Ih, dá pra ser, ó. O senão faz CEP, que é Estado, País, Cidade. Cidade, Estado, País. Isso. Vamos agora fazer umas improvisações, então, pra encerrar. Ai, eu adoro criar cena. Criatividade. É, quando faltar um minuto, o avião pra nós de novo. Vamos fazer, então, sortear as palavrinhas ali e vamos criar as cenas. Tá. Eu começo? Eu vou fazer tudo com a gaita. Tá. Vamos lá. Eu começo? Pode ser. Você pode ver, né? Ah? Você pode ver? Eu posso. Pode. Pode. De novo? Não tem criatividade. Ah, eu acho que ele tá rezando. Ah, é cena. Desculpa. Desculpa. Ah, tá. Ah, meu filho. Vai entrar na cena. É cena com fala? Quem é que vai dar o stop da cena? Eu. Tá. Ah. Vai entrar outra coisa na cena agora. Isso, vai. Dá pra falar? Dá. Ah, eu pequei. Pecou? Pequei. Não se preocupe, meu irmão. O seu pecado não é um problema. Agora vem aqui, cante uma música. E estará tudo resolvido. A gente está... Era musical? Agora eu posso falar essa loucura que aconteceu. Foi música com... Missa com musical. Ah. Vamos outra agora. Vamos outra. Vamos outra. Eu vou começar. Eu vou deixar aqui pra vocês falarem depois pro público ali em casa. Tá. Eu vou sair daqui. Ah. Cadê meu guarda-chuva? Meu Deus. Meu guarda-chuva. Calma aí, São Pedro. Calma aí, São Pedro. Calma, calma, calma. Calma. Ai, 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 ai. Ai, aqui uma estrela. Uma estrela no céu para tirar um pouco dessa chuva. É tempestade. É uma tempestade grande aqui, ó. Tempestade. São Pedro. São Pedro está dando uma estrela para terminar esta chuva. É. Vem. Entra com outro. Vem com outro. Entrava, entrava. Ah, São Pedro. Está acabando a tempestade. Até que enfim. Se você viu que choveu um monte de pedra ali, né? Ah, sim. Já enchei o pedra. Gente, vocês não sabem o trânsito que teve lá fora por causa dessa tempestade. Ah, porque a gente está aqui dentro. A gente está aqui dentro. Sim. Está com um boteiro aqui no teto. Está com um boteiro aqui no teto. Ajuda o teatro 13 de maio. Caraca, as luteiras. Então, aí, né? Vamos, dale ali, ó. Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Sou eu? Ela. E baile. Baile. O pinga de mim. Gente, essa brincadeira é muito legal de improvisação. Vocês podem sortear palavras. Situações. Situações. Aí, pode fazer com fala, sem falar também. Isso. E podem criar várias cenas e brincar. Não é? E no caso, então, hoje nós aqui, a gente veio, a gente já está finalizando, ok? A gente veio fazer um pouco para vocês do que nós brincamos com as crianças nas salas de aula, na escola, nos hospitais, instituições de caridade. E nos ônibus. E nos ônibus também. E nós vamos finalizar com uma música. Muito obrigado! Passageiros da Alegria! Fiquem em casa, se pudem, se cuidem. Se cuidem! Brinquem muito! Nós somos da Companhia Retalhos de Teatro. Isso. Que está fazendo 25 anos. Tchau! Tchau, gente! Ai, eu adorei brincar! Eu adorei! Pronto, é que eu vou. Vou voltar lá! Adorei, adorei brincar com vocês! Até a próxima! Tchau! Até a próxima! Até a próxima! Adorei brincar com vocês! Ai, onde que eu vou? Ah! Tchau, tchau! 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 Obrigado.